Tudo da Canção Nova, em um só lugar. Canção Nova Play. Seja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar no povoado, dez leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram, Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse, Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou, Não foram dez os curados? E os outros nove? Onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe, Levanta-te e vai. Tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Lá no Antigo Testamento, no livro do Levítico A lei, quanto ao leproso, Ela era muito clara A lei dizia A respeito deles Que A condição deles Era uma condição Tão detestável Para a sociedade da época Que o Senhor Dizia Ao povo do seu tempo Que se mantivesse longe Daquela pessoa Enferma com lepra Porque ela era um impuro Consequentemente Como impuro Ela era obrigada A viver fora Da sociedade da época Por esse motivo Que eles Se mantêm A distância De Jesus Eles não podem Se aproximar Interessante Porque eles deveriam Gritar Para Jesus Porque a lei Prescrevia isso Impuro Impuro Ou imundo Imundo Mas quando eles Vêem Jesus Com certeza A fama dele Já era algo Que percorria Eles fazem De uma outra forma Eles não gritam Impuro Eles clamam Jesus Mestre Tem Compaixão De nós Tem Compaixão De nós Vamos repetir Tem Jesus Mestre Tem Mais uma vez A lei dizia O sacerdote Examinará A mancha Na pele Do corpo Se os pelos Da mancha Se tornarem Brancos E a parte Afetada Aparecer Mais afundada Que o resto Da pele Do corpo É mancha De lepra Após examiná-lo O sacerdote O declarará Impuro Assim 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 era A lei Se tiver Na pele Do corpo Uma mancha Branca Que não Parece Mais funda Do que O resto Da pele E os pelos Não ficaram Brancos O sacerdote Isolará O paciente Durante sete Dias Para você entender A condição Daqueles homens No sétimo Dia O sacerdote O examinará E se perceber Que o mal Estacionou E deixou De propagar-se Sobre a pele Ele O isolará Por mais sete Dias Quatorze Dias No sétimo Dia O examinará Novamente Se perceber Que a infecção Diminuiu Em vez De se espalhar Sobre a pele O sacerdote O declarará Puro Por isso que Jesus Ordena Vai Apresenta-te Ao sacerdote Porque era ele Que tinha A palavra final A respeito Da saúde Daquela pessoa Eram dez homens Jesus ordena Vão E apresentem-se Ao sacerdote E eles estão Caminhando E olha A condição Em escritos Daquela época Relatando A condição Do leproso Alguns escritos Que dizem Que essas Úlceras Elas Iam crescendo Gradualmente No corpo Da pessoa Na diferente Parte do corpo O cabelo Caía As sobrancelhas Desaparecem As unhas Amolecem E caem E mais tarde Os dedos Das mãos E dos pés Apodrecem E caem As gengivas Contraem-se E os dentes Desaparecem Os olhos O nariz A língua Pouco a pouco Vão desaparecendo Para você entender Quem eram Os dez leprosos Eram homens Nesta condição Que não podiam Se aproximar De Jesus Interessante Porque Nessa hora Já não há mais O leproso Judeu O leproso Samaritano Não Todo mundo Dos dez Estão infectados Para garantir Uma sobrevivência Entre eles Ou eles se unem Ou eles se unem Porque Muitos deles Com certeza Já estavam Faltando pedaços E um Menos Doente Poderia Ajudar O outro Doente Nessa hora O aspecto Religioso Caia por terra Por isso Que o texto Bíblico Faz questão De ressaltar Quem volta Para falar Com Jesus É um Samaritano Os nove Poderiam Ser judeus Mas agora No grupo Já não está Mais Em destaque A religião Está O lado Positivo Desta doença A união Dos doentes Ou eles se unem Ou eles se unem Mas Jesus Não leva Isso Em consideração Ele Vem trazer Uma novidade E ele Quer Revelar Essa novidade Jesus Mestre Eles não Podem se Aproximar Tem compaixão De nós Aí você Já fica Imaginando Essas pessoas Nessas condições Se fosse você Se fosse você Nós nos Alegramos Com pequenos Testemunhos Dona Berenice Quebrou o braço E o senhor Na hora da missa Pela televisão Cura o braço Dela Tem um testemunho Aqui De uma pessoa De São José dos Campos Boa noite padre Meu nome é Viviane Sou da cidade São José dos Campos Gostaria de partilhar Com vocês Nosso milagre Sou casada com Anderson Desde 2010 E em maio de 2013 Engravidei Pela primeira vez A nossa família Toda se alegrou Mas infelizmente Dois meses depois Tive um aborto espontâneo Foi aí que começamos A nossa luta Pelo sonho da maternidade Em maio de 2014 Engravidei novamente Com a expectativa De que dessa vez Daria tudo certo Porém Dois meses depois Um novo aborto E em decorrência Da coretagem Tive uma infecção grave Na qual precisei Ficar internada Por 14 dias E passar por uma cirurgia Nosso mundo caiu Mas durante O meu período De internação Deus Se fez presente Através de Pessoas E palavras Quando eu assisti A TV Canção Nova No hospital Aos pouco Fui me recuperando Com a confiança Que Deus Estava cuidando de tudo Após fazer E refazer Exames Para descobrir O motivo Dos abortos E nada Constatado Algo dizia Em meu coração Que Deus tinha A hora certa Para o nosso milagre Acontecer Eu passei Estou aqui Para dar a ação De graças Pela vida Do nosso milagre Que nasceu No dia 14 Do 4 De 2017 Uma sexta-feira santa Com o nome Samuel Deus Ouve Que Deus Samuel Está aí Ou não Ou só deixar O testemunho Mas nós queremos Oi A família está lá Que trouxe o testemunho Vamos aplaudir O testemunho Mas eu quis citar O testemunho Do Samuel Para você entender O tamanho Da gratidão Do coração Desses dez leprosos Ou desse leproso Que volta Para estar com Jesus Amados Hoje A gente precisaria Celebrar esta missa No clima de muita gratidão A Deus Porque eu não sei Qual foi a lepra Que ele te tirou Diga Padre de meus Fala Padre de meus O Senhor Sabia Que eu também Era um leproso Claro que eu sei Porque eu também era Nós éramos leprosos Olha o que Apóstolo Paulo Vai dizer Na primeira leitura Olha a diferença Da nossa lepra Porque nós Outrora Olha a nossa lepra Outrora Éramos Insensatos Rebeldes Extraviados Extraviados Deve ter pessoas Aqui no nosso meio Que eram literalmente Extraviadas Escravos De toda sorte De paixões E na inveja É a lepra Diferente Irmãos Paixões E prazeres Vivendo na maldade E na inveja Dignos de ódio E odiando-nos Uns aos outros Estou errado? A palavra está errada A nosso respeito? Claro que não Talvez O apóstolo Paulo Não citou A minha condição Não citou A condição Do padre Marcos Não citou A sua Mas nós também Éramos leprosos E o senhor Foi lá Na nossa lepra E fez conosco O que ele fez Por este leproso Ou por estes leprosos Estou errado? Estou errado? Diga padre A noite é de gratidão E olha o que diz O apóstolo Paulo Mas Um dia Um dia Não sei se você lembra Qual foi o seu dia Esse samaritano Deve ter colocado Na agenda O dia Que o senhor O visitou E não só O curou da lepra Há um detalhe Aqui na leitura Importantíssimo Além de ser curado Da lepra Ele foi salvo Vai Porque a tua fé Te salvou E aqui Há um detalhe Irmãos Às vezes Nós nos preocupamos Muito com a cura Física E nos satisfazemos Com a cura física Só que o senhor Não quer só a cura física Ele quer também A cura Da alma Não baixa Só curar o físico Eu sempre digo Às pessoas Uma vez Eu orei por um menino Que sofria Epilepsia Já teve horas Na minha vida Que eu me arrependi De ter orado E ele ter sido curado Sério padre Seríssimo Por que padre Porque enquanto Ele era epilético Ele ia na casa de Deus Ele buscava Deus Ele sofria Com a epilepsia Mas ele se deixava Conduzir a casa de Deus Foi curado E nunca mais voltou Às vezes É preferível Que a pessoa Fique sofrendo Ou Se você for orar Pela cura Ore para que o senhor Além de curar Aquela pessoa Que o senhor salve Para que ela Não se afaste De Deus Porque o mais importante Aqui no evangelho De hoje Não é a cura física Nove não voltaram Talvez os nove Não voltaram Porque ficaram Preocupados Em fazer aqueles Quatorze dias Que era prescrito Por lei Mas esse samaritano Ele teve Tanta gratidão No coração Talvez era um Piozinho entre eles O mais detonado Pela lepra Que voltou Para dizer O senhor Muito obrigado Nós também um dia Fomos alcançados No nosso vale Cada qual na sua Um dia Manifestou-se A bondade de Deus Nosso salvador E seu amor E seu amor Pelos homens Seu amor Por nós Ele salvou Nos Eu queria que você Aplaudisse a sua salvação Eu estou aplaudindo A minha salvação Ele te salvou Filho Ele te buscou Lá onde você Se encontrava Lembra 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 Sim ou não Lembra Ele foi lá E te pegou Naquela condição Aquilo que São João Diz serve para nós Hoje Deus te amou Tanto Tanto Que mandou Jesus Para que fosse Lá onde você Se encontrava Na tua lepra No teu pecado Na tua fraqueza Ele não olhou E foi lá Padre Oi Eu era O maior traficante Da minha cidade E a salvação dele Foi lá Me pegou Me tirou do tráfico Eu era uma prostituta Padre E o Senhor foi lá No prostíbulo E me tirou da prostituição Eu era um garoto de programa Uma garota de programa E o Senhor foi lá Eu era um adúltero Um sem vergonha Padre Um safado E o Senhor foi lá Na tua safadeza E te pegou É motivo de darmos glória A Deus Filhos A noite é de gratidão Pelo que Ele fez em nós Pelo que Ele fez em mim Lá no nosso vale No mundo das trevas Em que vivíamos O Senhor nos visitou E o Senhor nos alcançou Amém? Amém? Ou Eu estou diante De uma assembleia De homens e mulheres Perfeitos Só os perfeitos Fiquem de pé Para o Padre conhecer Vamos Rápidos os perfeitos Fiquem de pé Eu vi três irmãs da toca Lá Parece que elas foram embora Talvez elas fossem As perfeitas Mas acho que elas Não estão mais aí Talvez alguém Do Ministério de Música Seja perfeito Ana Lúcia Anda minha filha Fica de pé logo Padre Marcos Vai levanta Para você ver Que não há perfeitos Nessa igreja Há pessoas que foram Alcançadas Pela salvação de Jesus Estou errado? Lembra Marcelo Onde Ele foi te buscar? Lembra? É gratidão Filho Você não era digno Como eu não era digno Mas Ele nos alcançou Como Ele fez com o leproso Ele fez conosco Ele foi lá Na nossa lepra E Ele teve misericórdia de nós Nós gritamos Talvez não como os leprosos Jesus mestre Tem compaixão de nós Mas Ele foi Sem Conseguirmos gritar E nos tirou Daquela condição Por isso a noite É noite de gratidão De dizer a Jesus Obrigado Porque o Senhor Me salvou Obrigado Porque o Senhor Me visitou E a cura Filho Que Ele quer te dar Nessa noite É só uma consequência Dessa salvação Que já te alcançou Já te alcançou Você cai de pé Eu gosto Desse gesto Pega na mão Desse leproso Dessa leprosa Que está do seu lado Direito e esquerdo Só que não é mais Um leproso Naquele estado Aliás Olha para esse irmão Diga para ele Estou pegando Fala Estou pegando Na mão de um ex-leproso Amém É um ex-leproso É uma ex-leprosa Mas me veio uma música Que acho que eles Não vão estranhar Senhor eu sei Que Tu me sondas Senhor eu sei Que Tu me conheces Eu sei Que Tu me conheces Se me assento Ou me levanto Deus Tu conheces Os meus pensamentos Quer deitado Ou que era andando O Senhor sabe De todos os meus passos Esse é o Deus Que Te alcançam Ele foi lá A segunda parte Vai dizer Ele foi lá No Teu abismo Mais profundo No mais profundo Do Teu abismo Ele foi lá Te buscar Na Tua lepra Talvez Você estava Numa condição Pior Do que Esses leprosos Eu não sei O que você Já tinha perdido Eles perderam A dignidade física Porque as pessoas Tinham nojo As pessoas Não podiam se aproximar Elas tinham medo Deles Eles eram Uma ameaça Na época Por isso que eles Tinha que se manter Longe Do convívio social Mas Jesus Não teve medo De se aproximar Deles Talvez a Tua lepra Te roubou A dignidade Quantas pessoas Que se sentiram Na história Uma vez Defamadas Imoralmente Se sentiram A pior das piores Que a sua reputação Ela foi Literalmente Jogada lá No mais profundo Mas o Senhor Não olhou Ele foi lá Onde você estava Te pegou de volta Ah meu Deus O Senhor é maravilhoso Hoje eu só poderia dizer Como salmista Literalmente O Senhor é meu pastor Porque o Senhor Foi lá onde eu estava Me pastorear de novo Me pegar de novo Me pegou no colo Colocou Nos braços Me levou Cuidou de mim E hoje eu sou Um ex-leproso Uma ex-leprosa Que maravilha Que maravilha Canta isso Para você mesmo Fecha seus olhos Porque você já conhece Eu queria que vocês Cantassem rezando Não só cantar Você que está em casa Não precisa ficar Olhando para a televisão Não Pode fechar seus olhos E cantar Cantar para ele É a tua oração Canta com a tua alma Se você está sozinho Na sua sala Abra a boca E canta com o ministério Da canção nova Se você está com outras pessoas E quiserem cantar juntos A verdade é que o Senhor Me sonda Que o Senhor te sonda Canta para ele Senhor eu sei que tu me sondas Senhor Eu sei que tu me sondas Sei também que me conheces Sei também que me conheces Se me assento ou me levanto Se me assento ou me levanto Conheces meus pensamentos Conheces meus pensamentos Quer deitado ou quer andando Quer deitado ou quer andando Sabe todos os meus passos Sabe todos os meus passos Antes que haja em mim palavras E antes que haja em mim palavras Sei que em tudo me conhece Sei que em tudo me conhece Levanta a mão do seu irmão E canta com ele Senhor eu sei Senhor eu sei que tu me sondas Senhor eu sei que tu me sondas Senhor eu sei que tu me sondas Ele está contigo creia Senhor eu sei que tu me sondas 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 Deus tu me cercaste em volta Deus tu me cercaste em volta Tuas mãos em mim repousam Tuas mãos em mim repousam Tal ciência é grandiosa Tal ciência é grandiosa Não alcanço de tão alto Não alcanço de tão alta Se eu subo até o céu Sei que ali também te encontro Sei que ali também te encontro Se no abismo está minha alma Sei que ali também me amas Sei que ali também me amas Sei que ali também me amas Canta igreja Senhor eu sei Senhor eu sei que tu me sondas 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 Senhor eu sei que tu me amas 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 Mas, Senhor, eu sei que Tu me amas Enquanto vai sendo solado, fecha seus olhos, permanece assim Que vá deixando esse mesmo Jesus que tocou Aliás, Ele nem chegou a tocar Ele só teve compaixão à distância E à distância eles já foram curados Deixe o Senhor alcançar você nessa noite Permita Permita você, mulher Que está correndo risco De vir a perder O seu bebê Devido a sua placenta Permita que o Senhor agora te alcance, filha Permita Permita que o Senhor alcance agora a tua perna direita Que sofreu Ou melhor, você está sofrendo com aquela doença Conhecida como elefantismo Que a perna vai crescendo, vai ficando feia Enorme O Senhor está te visitando agora, nesse exato momento Na tua lepra, na tua necessidade, na tua urgência Permita Permita Você que perdeu todo o líquido do joelho da perna esquerda Você que não consegue mais dobrar o joelho Você que está fazendo um acompanhamento médico E acostando acompanhado de perto Devido a esse problema Permita que o Senhor agora toque nessa sua lepra Essa é a sua necessidade hoje Quando foi lido Desses abortos espontâneos Mulheres aqui no nosso meio E mulheres que nos acompanham em casa Foram literalmente tocadas E se sentiram como essa nossa irmã Na mesma condição que ela se sentia Quando ela escutava os testemunhos E da mesma forma que o Senhor abençoou A Viviane está abençoando você, filha Da mesma forma Tu ficarás grávida A tua prece foi ouvida por Deus Ela deu o nome ao filho de Samuel Porque Samuel significa Deus ouve O Senhor também está ouvindo A tua prece O teu anseio O Senhor te sonda Te conhece Vai experimentando Jesus misericordioso Que se aproxima Que não rejeita você Que não coloca você à parte Que não te olha Com olhar de exclusão De indiferença Mas que te chama para perto E você chegando perto Pode se prostrar Pode ficar pertinho dele Pode adorá-lo Porque a presença dele Atrai E não dispersa Não distancia Problema no estômago Úlcera Refluxo Gastrite Vai deixando o Senhor Te alcançar agora Filho ou filha Na tua necessidade Tem uma pessoa Que tem perdido Alguns dentes Da boca E nem o médico Está conseguindo identificar O que está fazendo Com que Os seus dentes Caiam Já há implante Na sua boca Mas há risco De perder Os outros dentes Mas o Senhor Agora te visita O Senhor agora te alcança O Senhor agora Fortalece a raiz Dos teus dentes O Senhor me mostra Uma pessoa Que tem uma mancha No corpo Uma mancha Vermelha No corpo Isso lhe intimida Você se sente Como que um leproso Quando você está Em público Porque as pessoas Te observam As pessoas te olham Com uma certa Um olhar estranho Uma certa rejeição O Senhor está Te visitando Ele está Te purificando Ele está Tocando na tua pele Levanta mais uma vez O braço Do teu irmão E canta Senhor eu sei Que tu me amas Porque ele está Nos amando Concretamente Nesta hora Ele está Nos visitando Concretamente Nesta hora Canta pra ele Senhor Senhor Eu sei que tu me amas 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 Só as mulheres Vai filhas Cantem bem forte Mulheres Senhor Eu sei que tu me amas 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 Canta homem de Deus Senhor Isso Queria convidar você Solta a mão do seu irmão Erga bem alto Seus braços Queria convidar você A orarmos Um minutinho Pelos nossos irmãos Que sofrem com câncer É a lepra do momento É a lepra Não é uma lepra De exclusão Como naquela época Mas É o mal Que hoje Prevalece Há pessoas Enfermas Na canção nova Nós temos irmãos Que padecem Entre eles Eu quero colocar A Célia agora Na presença do Senhor Quero pedir ao Padre Marcos A Ana Lúcia Os irmãos que estão aqui Que oremos pelos nossos irmãos Que foram infectados Por esse mal Pessoas que lutam Ainda fazem Toda a verificação Mensal Com relação a doença Como o Rafael Nosso seminarista Senhor Nós clamamos Nós clamamos agora Clamamos Por tantos irmãos Que padecem Senhor Padecem com esta doença Particular O câncer Pessoas que nos acompanham Agora Que estão Senhor Pela medicina Com os dias contados Já não Já não Já não há mais O que fazer Por eles Já não há mais Mas o Senhor Foi misericordioso Para com aqueles Leprosos Que também Se encontravam Numa situação Onde não se tinha Mais o que fazer E o Senhor Fez Uma obra admirável Nós clamamos Agora Deus Por todos Os que padecem Crianças Bebês Adolescentes Jovens Adultos Velhos Que padecem Com o mal do câncer Deus Escuta a nossa oração Escuta a nossa prece Se você tem algum familiar Algum parente Algum conhecido Ora por ele Agora irmão Clama 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 Ao Senhor Misericordioso Diga a ele Jesus Filho de Davi Tem compaixão Dessa pessoa Que eu estou te apresentando Fale o nome dela Para Jesus Vai aonde ela se encontra Agora Senhor Vai Vai lá no hospital Ou vai lá na residência Ou no apartamento Como a série em São Paulo No apartamento Aonde ela se encontra Deus Muda as sentenças Muda as sentenças Faz desaparecer Senhor As células doentes Traz vida Senhor Traz salvação A esses nossos irmãos É o clamor Que fazemos agora É a súplica Deus Tu tens o poder Tu tens o poder Tu tens o poder Filho de Davi Compaixão Dessas pessoas Misericórdia Jesus Misericórdia Que a tua graça Os alcance Que a tua graça Os visite Deus Que a tua graça Nessa noite Mude sentenças Sentenças Se você está Se você está em concordância Inacreditável Inacreditável Toma posse Toma posse Porque o Senhor É contigo Pessoas que sofrem Com doenças Degenerativas Maria Eduarda Julina Queremos trazer Queremos trazer Diante da tua presença Nós queremos Em ti Deus Nós queremos Em ti Jesus E quero mais uma vez Te convidar A dizer comigo Jesus Mestre Tem compaixão De mim Coloca a tua mão Aonde dói Aonde a tua doença Onde o teu mal está E fala mais uma vez Para ele Com a mão Sobre esse lugar Você que está em casa Coloca também Coloca a mão Eleva a tua fé Eleva a tua confiança Ele é o mesmo Ele está aqui E diga a ele Jesus Mestre Jesus Mestre Tem compaixão De mim Tem compaixão De mim Muda Essa minha sentença Muda Essa minha sentença Muda Esse meu diagnóstico Muda Esse meu diagnóstico Que na minha vida Jesus Na minha vida Jesus Eu experimente A tua glória Eu experimente A tua glória Tal qual este samaritano Tal qual este samaritano E que eu volte Para a minha casa Que eu volte Para a minha casa Dando glória a Deus Dando glória a Deus Por aquilo que o Senhor Fez por mim Nessa noite Por aquilo que o Senhor Fez por mim Nessa noite Obrigado Jesus Obrigado Jesus Muito obrigado Senhor Muito obrigado Senhor Só os crentes Aplaudam Aplaudam a sua fé Amém Tudo da Canção Nova Em um só lugar Canção Nova Play Aplaudam a sua fé Aplaudam a sua fé